Olá, salve, salve! Quinta-feira, seis da tarde, está começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos sobre a peça Escocesa, espetáculo da Companhia Teatro Fídico. Também conversamos com o Ian Ramil e a Felipe Cato, que se apresentam juntos no Teatro São Pedro no próximo domingo e ainda conferimos aqui no estúdio algumas das canções que estarão neste show. Bom, vamos começar falando com a atriz Tuane Cigarran, que sobre a peça Escocesa, uma montagem da Companhia Teatro Fídico, baseada em MacBed, que estará no Teatro de Arena amanhã. Tuane, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, vamos falar sobre essa releitura dramática. Como vai ser esse espetáculo, essa montagem, na realidade? Tudo bem? Tudo bem. Então, Domício, é um prazer estar aqui com você. A gente, somos super agradecidos pelo convite. O Teatro Fídico, nós estamos montando uma releitura da leitura, das leituras encenadas. O que acontece? Geralmente, uma leitura, ela é, não somente a leitura ou atores, atores lendo o espetáculo. Na nossa leitura, a gente colocou trilha sonora, figurino, cenário e muita movimentação cênica. Eu arrisco dizer que é praticamente um espetáculo que está sendo lido. Então, muito mais do que o texto ali, os atores com o texto, aquela leitura de mesa que a gente pode pensar, está muito além disso, não é? Muito, muito, muito além disso. Muito além disso. A gente tem trilha sonora, a gente tem cenário, a gente se movimenta muito em cena. O trabalho ficou super interessante. Bom, e ainda tem outro aspecto, que ele é uma leitura e é uma releitura ao mesmo tempo. Porque a história é trazida para o contexto atual e mais do que isso, ela é focada apenas no núcleo central da trama toda, é isso? Bom, a gente privilegia única e exclusivamente o texto da Lady Macbeth e de Macbeth. No mais, são projeções e som. Então, o texto é original, a gente mantém o texto original, porém, numa visão, numa roupagem contemporânea. Que ficou... é atual, é o momento atual com o texto de Shakespeare. Então, tu traz o texto, os textos são o texto original ali, só que ele é contextualizado através do figurino e através do cenário e dessa iluminação, e do que ele... dessas projeções que estão pensadas para ele, né? Sim, sim. O motivo de deixar só Lady Macbeth e Macbeth em cena é porque o espetáculo em si é um espetáculo grandioso, demorado, demanda um grande elenco e é muito difícil atualmente agilizar, coordenar agendas. E eu pensei, por que não só os dois? E aí, João Petrilo que está comigo, Eduardo Crami na direção, João Petrilo como ator, adoramos a ideia, abraçamos a ideia e o espetáculo está aí. Filho nasce amanhã, com hora marcada. E você falou que tem algumas coisas, tem alguns aspectos, entre vários tantos aspectos, né, de uma peça para ela se tornar um clássico, ela se manter, né, tipo, a ideia dela perdurar por muito tempo e está sempre atual. Mas tem algumas coisas que vocês estão trazendo para o contexto atual que são muito necessárias, estão sendo pensadas e estão sendo salientadas nesse momento, né? Eu acho que esse texto é um texto atualíssimo, porque ele fala de ambição, ele fala de fake news, que nós estamos assim, é o que mais acontece no contexto atual. Eu arrisco dizer o contexto mundial, mas a gente fala o Brasil porque somos brasileiros, a gente sofre aqui, né, então nós temos que falar, o Brasil atualmente é um país do fake news, país da ambição. Então, o que tem uma coisa que difere muito é o arrependimento, né, que as pessoas agora parecem que não estão se arrependendo muito da maldade que fazem. Ao contrário de Lady Macbeth, chega um momento que ela pensa que não era por aí o caminho, mas o que está feito, está feito. Pois é, e Lady Macbeth, tu me disseste que olhou para ela e identificou algumas coisas que tu resolveu trazer na personalidade para esse personagem aí, tipo, ou aquela coisa da pessoa que manda, da dominatrix, como é que é um pouco disso? Ela é uma dominadora, ela é uma dominatrix, aí fica no ar, né, vamos lá amanhã conferir esse detalhe, mas ela é a dominadora em tempo integral, ela não brinca, ela quer ser rainha, ela quer e vai ser rainha, né, o preço para isso, depois a gente vê. Bom, a primeira experiência que vocês estão fazendo em palco vai ser ali no Teatro de Arena e logo adiante vocês também têm mais duas apresentações. Sim. Lá no Ocidente, né, com diferenças que vocês vão estar utilizando o espaço do Ocidente, que é um pouco diferente do Arena. Arena é um espaço, como o próprio nome diz, de Arena também, né? É, a gente vai estar o dia 9 e dia 16 de novembro no Ocidente, às 21 horas. Amanhã no Arena é às 20 horas, com o mesmo esperado. Lembrando que no Arena, né, tipo, essa apresentação é com entrada franca e depois lá no Ocidente teremos cobrança de ingressos. Cobrança de ingressos, daí acessa o site, entre atos e compra o seu ingresso e também, a gente espera vocês também no Ocidente, Arena no Ocidente, enfim. Qualquer um dos dois espaços. Qualquer um dos dois espaços. Dois espaços bem bacanas, né, daqui da cidade de Porto Alegre. Então, a peça escocesa, nessa sexta-feira, grande oportunidade, né, Teatro de Arena, grande espaço e com entrada franca, a partir das 8 horas da noite. Para quem não sabe ainda, ali nos autos do viaduto da Borges de Medeiros, Medeiros 835. Tuani, obrigado. Ah, acertei o nome, né, acertei duas vezes. Domício, obrigada. E a gente te espera para uma próxima oportunidade. Um abraço para todo mundo do Teatro Físico, certo? Bom, a gente segue o Estação Cultura desta sexta-feira com a Filipe Cato, que se apresenta domingo, juntamente com o Ian Ramin, no Teatro São Pedro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o show, porque a gente escuta música agora. Um abraço para todos. O chão frio da minha sala Costuma ser Mais macio que as Tuas palavras Costuma ser Feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter Fera presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara Essa máscara fingida Que Tu usas como rosto Vai se desmanchando o dia a dia Pouco a pouco E eu não quero mais pouco Eu não quero mais pouco Eu quero mais é que você se foda E eu não quero mais é que você se foda O chão frio da minha sala Costuma ser Mais macio que as Tuas palavras Costuma ser Feito sombra no inverno Frio como o avesso do inferno Nesses dias em que o sol não quer nascer E as mentiras descaradas Ousas manter Fera presa Fera presa e mal alimentada Ousas manter Essa máscara fingida Que Tu usas como rosto Vai se desmanchando o dia a dia Pouco a pouco Eu não quero mais Pouco Eu não quero mais Pouco Eu não quero mais Amém. 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 Sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros residentes no país A inviolabilidade Do direito à vida A liberdade A igualdade A segurança e a propriedade Direito à vida A liberdade A igualdade A segurança e a propriedade Mas você se quiser Pode cagar nesse artigo E se tiver poder Pode cagar nessa constituição Que danada Que danada Que danada Que danada Todos são iguais Perante a lei Sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros residentes no país A inviolabilidade A inviolabilidade A inviolabilidade A inviolabilidade Mas você se quiser Pode cagar nesse artigo E se tiver poder Pode cagar nessa constituição Que danada 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 Todos são iguais Perante a lei Muito bem, Estação Cultura Desta quinta-feira está recebendo A Felipe Cato e o Ian Ramil Que se apresentam no domingo no palco do Teatro São Pedro O show Haverá Conta com participações surpresas E no repertório Canções gravadas e inéditas Além de ambos Músicas Inéditas E gravadas De ambos artistas que estão no palco E também músicas de outros Compositores e compositoras Bom, vamos começar falando Como é que surge Essa dupla Essa junção Entre vocês Sejam bem-vindos Bem-vindos Obrigado Estação Cultura Tudo bem? Valeu Coisa boa Você conta ou conto? Conta tu Conta tu Não, porque assim Eu e o Ian A gente é contemporâneo assim mesmo A gente é de uma geração aqui De artistas gaúchos Ali da cena Oriundos da cena do rock também Do teatro De várias coisas ali Dos anos 2000 E a gente sempre teve assim Perpendiculares E se tocando em vários lugares ali Tipo Desde muito tempo E quando eu lancei meu primeiro disco Em 2011 Eu gravei uma música dele Que é Nescafé Que depois a gente vai cantar E desde então A gente tem uma relação super massa Eu já cantei com ele várias vezes E gravei no disco Deriva Civilização Que é belíssimo E sempre unidas pelas ideias Revolucionárias e malucas Então eu sempre tive muita vontade Esse show sempre foi uma coisa Que eu sabia que ia acontecer Em algum momento Porque eu acho que é Também muito importante para mim Estar junto de um artista como o Ian Que é uma pessoa que eu admiro tanto E que traz também esse vínculo Com a minha cidade Traz esse vínculo com a minha terra Isso é muito importante para mim Com a minha cultura A gente é amigo Antes de se conhecer na verdade A gente é amigo Por um amigo nosso Que é o Jones Camargo Que é um dramaturgo Amigão maravilhoso Um baita artista E um dia eu me lembro No Van Gogh Mil anos atrás O Jones falou para mim Ah, tu sabe que é Filipe Que é Falou e perguntou de ti Que é de coisa E eu falei Ah, que legal Como que é Isso lá nos idos dos anos 2000 Na época que a gente ia no bambus Mil anos, é E eu acho que tu já estava Indo para São Paulo na época Já estava lá, eu acho Talvez A gente demorou a se encontrar A gente se falou na época Que tu gravou nas Café Acabou se encontrando Uns anos depois Acho que para o show Do meu primeiro disco Quando eu fui lançar em São Paulo Eu te chamei A gente cantou Acho que foi a primeira vez Que a gente se encontrou E depois a gente gravou Eu não lembro exatamente Mas foram tantas coisas Foram tão poucas coisas Em tanto tempo De tanta conexão Ao mesmo tempo Que a gente não se falava Toda hora Não se encontravava Toda hora Sempre teve uma Uma admiração mútua Um carinho Uma vontade De fazer coisas juntas É porque tem uma coisa Também uma sintonia artística Que a gente sempre fala Existe um lugar também De uma sintonia artística Que é muito real De referências De coisas que a gente gosta de ouvir De coisas que a gente pensa Que a gente pratica E isso vai estar no show também Essa coisa de O que vocês gostam de ouvir Também Esses outros compositores Além de vocês Também estão no repertório Sim É fundamento Então vamos falar um pouco Sobre quem são Esses outros compositores Compositoras Quais são essas outras músicas Além das músicas de vocês Que vão estar no repertório Nós não vamos entregar tudo Alguma coisa Tu fala aí Porque eu sou muito fofoqueiro Eu vou entregar o set list todo Então a camiseta dá uma dica já Tem coisas já sendo publicadas Pelo Instagram Que eu já vi também Dos ensaios Tem a Britney É Vamos tocar uma Britney Spears Sim Vamos tocar um Ney Vamos tocar O que mais? Lupcine Rodrigues Que a gente é classuda Classicona da MPB Mas isso é uma parte do show O show é mais Tem algumas outras canções Que a gente vai tocar Que a gente não vai entregar Aqui Já deu de entregar Eu acho Chega de entregação Mas é basicamente Do repertório nosso Do que a gente já gravou E algumas coisas inéditas Que vão estar no meu disco Que sai ano que vem No disco da Felipe Que também sai ano que vem Então a gente fez essa gestão E música inédita Que a gente acabou de fazer também Ah, e a gente fez uma música Pro espetáculo mesmo Pro show Então dessa junção Você já pintou Uma música específica Pro show Que vai pintar Um show No disco De alguém Sabe Talvez Ou vai virar só pro show Talvez A gente não sabe A gente fez ontem a música Falando justamente Dos discos Que estão à vida As músicas que estão Os próximos discos Que vão apresentadas no show Esse momento de pandemia Deu uma travada Na produção de todo mundo Ou pelo menos Dos lançamentos Porque nesse momento Também muita gente Parou pra escrever Talvez não sei como Ter sido o processo de vocês Mas também muita gente Parou Pra pensar o que fazer Como fazer E também Escrever E pensar Sobre esse momento Colocar esse momento Pra fora Então tem disco A caminho Tanto da Felipe Quanto teu Tem Eu tô O meu disco É um disco Que eu comecei A compor ele A partir do nascimento Da minha filha Em 2016 Foi Logo perto do golpe Assim Esse processo todo De composição Veio muito depois Do nascimento dela Então é um disco Muito influenciado Por ela Não é um disco Sobre ela Mas é um disco Diretamente influenciado Pelo que ela fez Comigo A transformação toda De percepção Do mundo De mim mesmo Isso tudo acabou Traduzindo Tudo que a gente faz Acaba O que a gente vive Acaba se traduzindo No que a gente produz E o disco é muito Influenciado Pela vinda dela Pela chegada dela E aí eu gravei ele No final de 2019 Para lançar ele No início de 2020 E aí estourou a pandemia E aí eu estava lá Gravando no Audioporto E a coisa teve que se Se passar Assim a tempo A perder de vista E a gente Entrei nesse processo De finalização do áudio Pude trabalhar o disco E agora a gente está preparando Filmando o clipe Filmando coisas Para lançar ele No início do ano que vem Tu fizesse muitas coisas Muitas lives Um show pela live Pela internet Mas e agora O processo de disco Como é que está? É, também Eu comecei a escrever Esse disco em 2018 E a partir Assim comecei a compor ele E gravar em casa Assim demos Bem Assim no celular Assim E foi todo esse processo De registrando Processo de composição E é o meu primeiro disco Em uma década Que é só músicas minhas E não é só músicas minhas Mas é um disco Que é produzido por mim Escrito por mim Ele tem essa coisa De uma entrega Muito pessoal Assim Acho que foi um trabalho Que está sendo Estou gravando agora Eu estou trabalhando nele Desde 2018 Mas agora Esse ano A gente conseguiu Reunir mesmo a banda E começar a produção Mesmo Em cima das demos Que a gente gravou Começar a gravar Os outros instrumentos E eu estou muito emocionado Assim Porque é um trabalho Que foi muito de superação Total Eu entrei na pandemia Como uma cantora E saí da pandemia Como uma Sei lá Diretora de vídeo Editora Modelo manequim Apresentadora Vendedora de jequiti Tudo Eu achei isso Um processo Muito empoderador Assim De também perceber Que eu venho Vinha De um processo De trabalho Que foi se desconstruindo Com a década Então hoje Eu percebo Como é bonito Também esse trabalho Que ele é absolutamente Artesanal E que parte das minhas mãos E da minha habilidade De produzi-lo E elaborá-lo aqui Gravar os instrumentos E pensar os timbres E escrever as letras E ter esse contato direto Com as pessoas Pela rede social Eu acho Uma posição muito nobre Para se estar hoje Estou muito satisfeita Com isso De poder entregar Para o público Algo absolutamente verdadeiro Feito por mim mesma Com as pessoas Que eu amo Artesã Artesã É isso Acho que artesã É muito É muito valiosa Assim Eu me sinto que Que é isso Assim Fazer o trabalho É Eu me sinto assim Também com esse disco O processo foi bem parecido É curioso A gente tem muitas conexões Assim A distância É Exu Pois é O meu disco foi todo O processo dele Todo assim também Em casa Todo produzido Só que mais solitariamente Assim Bom, então o teu também foi Solitariamente É Agora que eu estou Botando os músicos Não é rolado Foi muito parecido Pois é Nessa conexão Disso tudo que vocês fizeram Como isso vai para o palco Que o palco Vocês estão com uma direção Do Alexandre Dill Grande figuraça Aqui de Porto Alegre também Ele é demais E com luz ali Tipo da Isabel Isabel Ramil E da Mariana Terra E como é que vocês vão estar Do palco Todas essas experiências Também vão para o palco agora Que é um momento De reconexão Com o público Como é que vai ser Esse show Nesse sentido aí A gente viajou horrores Já A gente inventou Partimos de Bob Wilson A referência inicial Assim Viagem Viagem de luz Ambiciosa Viagem de projeção Projeção com luz E movimentações Muitas coisas A gente ainda vai descobrir hoje No ensaio geral Como é que vai ser isso A gente está por enquanto Só na música E na imaginação Mas é que tem isso Apesar do show ser Um baita espetáculo Lindamente dirigido Nesse lugar suntuoso O cerne É eu e o Ian Tocando as músicas E cantando juntos E tocando Só vai ser eu e ele No palco Então acho que Também esse empoderamento Que a gente tem De pegar o nosso instrumento Estar de corpo presente Diante da plateia O que acontecer ali Com a direção Vai ser uma somatória Dessa presença Eu acho que a gente Saiu mesmo Dessa pandemia Muito Muito Fortona Tipo Empoderado Total E é muito bom Trabalhar com Eles todos ali A gente está com Esse time Que é o Alexandre Dio A Maria na Terra A Isabel Ramil E a Sofia Ferreira Que é a nossa produtora E eles estão Voando A gente está preocupado Em tocar Fazer as nossas coisas E eles estão lá Inventando mil coisas A partir do que a gente Conversou Nas primeiras reuniões Eu estou bem curioso Para ver Muito bom gosto E tem também Uma questão Que depois de tanto tempo Presa em casa A gente ficou fazendo live Ficou fazendo show de casa E também saiu da pandemia Meio que ainda Dentro de um ambiente Muito precarizado É muito gostoso A gente poder estar Em cima do palco Do Teatro São Pedro Com uma equipe luxuosa Fazendo um show estonteante Para as pessoas Com toda a qualidade Que o público merece De novo Então vou chamar aqui Mais uma vez Para o show aqui Haverá Filipe Cato Ian Ramil Domingo Seis horas da tarde Teatro São Pedro Ingressos na bilheteria E também ali No www.teatrosaumpedro.rs.gov.br Filipe, Ian Obrigado pela presença De vocês aí Parabéns pelo trabalho E um bom show Para vocês Pedir para vocês Encerrar o Estação Cultura Com mais uma canção E lembrando que amanhã Tem a Estação Cultura Inédita A partir das 6 horas da tarde Aqui pela TVE E também Pelo nosso sinal digital E também Pelo nosso site Fique com um pouquinho mais Da música De Felipe Cato E Ian Ramil Vocês Eu cuspo nesse café E você chora Leite de manhã Amarro o meu sapato Amarro o meu sapato E tu veste o sutiã Cadê o nosso amor Me diz onde Vou correndo Pegar o bonde Que linha Que linha liga O teu coração Ao meu Almoço a minha angústia E tu rir com a cara Na TV Eu tomo um cunhaque E tu fala em ter bebê Remendo meu sorriso E sorrindo Me costura mais uma ruga Desfaz a casa Que casa com meu botão She's so heavy She's so heavy Me perco em pensamentos E tu cobra um pouco de colchão Respondo qualquer coisa E tu solta minha mão Coloca o teu calor Na estante Vem se deita Tranquilo e dorme Em que sonho Eu sonho Meu sonho Igual ao teu Em que tronco Encontro Talhado O meu nome O teu Que linha liga O teu coração Ao meu O meu O teu coração O teu coração